Tô em casa, tô em casa, tô em casa e tal Conhecimento é amor, não vai de antes Me desculpa meu amigo, mas hoje eu tô bag bag Tá vendo, eu não quero te falar, Vidal Você não representa em cima de um instrumental Sabe por quê? A minha rima é poética Você não tem um pico de rima e nem um pico de métrica É uma visão, por isso que eu te mato Pra mostrar como falo, o pederastinha É só improvisado, pegaram a visão Drogulão, que tá na minha frente mais um vacilão E é por isso que eu te dou um tiro na testa Eu falto um pudocinho, te convido pra festa Porque você é ruim Se ligar no papo, eu vou assim Você quer cantadinha? Se fudeu Lá 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 lá, o final perdeu E é por isso que eu vou marolando mais um pouco Você pode tentar me imitar Só que você não vale ganhar Vidal, 45 segundos, tudo na sua conta O que que vocês querem ver? Ó, você falou de conhecimento, tá distraído Eu faço conhecimento, aqui você só quer ser conhecido Aí, agora se me tato Pode que, parceiro, que eu estou atento a todos os patos Sei que é status, mano, eu mudo o seu plano Minha rima não é um pingo, ela sempre foi o oceano Eu não entendo, por repente É o oceano, eu rimo sempre agitando em cima de gente Vem da sorte, quebro sem trinche E agora deixo minha marca como um tuchê Ele quer cantar, eu pergunto pra quem Falando essas merda, seu lugar é no Carioquê Pode que, parceiro, aqui não é vídeo Tio Game, ele tá dançando Veja sem ca.o Então, parceiro, agora, o bagulho e apertou Fique, dança em meia, olha, passa a sexta Mas vem de meia, meia, mano, você é um besta Entendeu? Esse é o código, sou filho pródigo E assim continua Seu lugar nem era tá aqui, mano Não sei como é que você tem coragem de sair assim na rua Continua, Vidal, 45 segundos Estou na sua porta Aí Em geral, aquele é na Apple, mano Daquele é na Apple, mano Tá dançando a Apple, mano Oh You, you, você falou de bala, né, mano Aí, você falou de bala, tem que bancar de rango que tem na linha Mas no caso não vai ser quase uma bala Que a juquinha é tipo bala Mano, olha o que você fala Porque eu tenho colete aqui, a clava de falsa bala Entendeu? Você pode até tentar Faz esse bagulho aqui que pode argumentar Ele quer pagar de pistoleiro, aí se compromete Você tá achando o quê? Que você é o 007? Não Ele não é 007 No máximo é um 71 Entendeu? Você não tá rote, pele ligeira Você pode até tentar Bagulho aqui que é carrozeiro Sei lá Ele faz caras e bocas Mas isso aqui não é novela Irmão, ideia louca E veja só Que esse é o presságio A prova que um soldado fora do tanque Como fica frágil E o que você faz? Vai desigir, tá vindo Caralho vai sair da rua Todo não senta Pelé 45 segundos O que vocês querem ver? É É Aí Será que pode vigerar assim? Vai Será que pode vigerar assim? Será que pode vigerar assim? É 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 Você é assim, um ponto clima, como é que se consegue pegar no rato e na bolsa de rima? Impressionante, e é por isso que eu vou adiante Lapinado igual um diamante, como se sente ser fudido enquanto eu te mato e sou do tanque? Barulho para a batalha, filha Isabel Os grandes MCs Então, por favor, negra, fala aí Gostaria de parabenizar os dois MCs Eu tenho verdadeira admiração por essa nova geração de MCs que está rodando agora aí Vocês estão fora, vocês estão dando uma dinâmica muito boa para o que a gente já fez lá atrás Eu quero dizer, Pelé, que você tem o swing do caralho Maravilhoso, eu admiro o seu trabalho, mas o Vidal para mim levou a mão Beleza Por favor, você Na minha opinião, terceiro ou mal Agora, voto do público Vidal, faz atenção Calma, calma Quem acha Que o Pelé Vai para a próxima fase Levanta a mão e faz muito barulho Quem acha que o Vidal vai para a próxima fase Levanta a mão e faz muito barulho Quem quer terceiro round, bota a mão para o outro, só barulho É isso, terceiro round Bate e volta Os MCs que estão cientes Tá ligado Oito por oito a primeira Quatro por quatro o restante Foi mal, meu mal Então, rapaziada Muita energia Daqui sai nosso representante Do Rio de Janeiro, lá em BH Então, Vidal, Isabel O que vocês querem vir, porra? Jovem! O que é que eu tô nos MCs, mano? Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Siga no bagulho que eu vou ter que te falar É oito por oito, eu futo o clima Não importa quanta tarde, meu parceiro Eu vou te amar, Saladinho Ele tá além de tire-pique contra o strike Cê rimou uma bosta E aqui pra te dizer dislike Entendeu? Cê falou de rede social E nesse conceito Seu pensamento foi banal Cê falou de oceano Veja suas considerações Nesse caso aqui você é um pescador de ilusões E seu壓 frio, porque minha Rima não vai ganhar Agora parceiro aqui de imprensa vai banhar Eu tô iludido e vou além, porque eu pensava que me corrimava bem E quando eu tô improvisado, tô percebendo que é mais um pelo assado Aí, o meu velho é o aliado, e você falou de diamante lá atrás, e é um lubi falsificado Aí você só se distraiu, então não escolhe, mano, ele sempre escolhe o escolhido Pelo amor de Deus, eu curto e tô tranquilo, eu posso ser falso, mas nunca vou ser vendido Pelo amor de Deus, é sacanagem, curtida é o caralho, pelezinha de verdade Aí veja só, sem cão, eu tenho limite, ninguém queria te comprar Pra saber disso, não sou louco do Wall Street, entendi, você não tem consumidor E agora, parceiro aqui, com o Boutique Carão Não tem consumidor, foda-se o Bolsonaro, pelezinho, o rival mais caro do mercado Pelo amor de Deus, não é moral, o rap é foda, tá até industrial Veja só isso que é hilário, é o produto que tá na vitrine, que vai ser o mais que é necessário Entendeu? Veja só, eu te reconheço, agora cê paga o pato e eu te abaixo um Nacional, eu mereço, não importa a vitrine, meu amigo, todo é bom que vale o preço E esse viajinho está em liquidação É preço, manda que eu tô pronto, te dou até um cupom Mas na rima nunca que eu te dou desconto Entendeu? Agora te quebro, então parceiro, vale igual de baça, enquanto o sonarão Pelo amor de Deus, é, escuta o clima, só não vale vim com vale de comida Pelo amor de Deus, não te falam quanto clima, nem com dinheiro cê consegue comprar rima Comprar rima, mano, sem vaidade, se enrolou é com mina, nesse caso passou do prazo de validade Entendeu? Esse é o caminho, que o tempo evolui, só melhora como se fosse o vinho Pelo amor de Deus, tô tranquilo, não tenho tempo pra evoluir, que eu tô até em decomposição E a maldição, calma mal, tá perdido Aí, cê tentou rimar, ficou em débito, cê entra em imá súbito e agora lhe causa o mau hábito Pode crer, você tem mau hálito, cê falou de morrer, então aqui lhe causa o óbito A honra é de vocês Caraca, hein, gente, bom batalhão, hein Difícil, mano, mas eu vou continuar mantendo a minha pasta no Vidal Beleza? Vidal pra próxima fase Vidal pra próxima fase